Opa! E aí, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Edu, do canal de Gamescore, e hoje eu resolvi trazer esse jogo, que é o The Immortal, desenvolvido pela Sandcastle e publicado pela Electronic Arts, originalmente lançado para o Apple II GS em 90. Ele fora portado posteriormente para, detalhe, essa lista é gigante, Amiga, Atari ST, NES, DOS, Mega Drive, que no caso é essa versão, AntStream, Nintendo Switch, Linux, Windows, Mac, Play 4, Xbox One, Xbox Series. Sem brincadeira, saiu para tudo isso. Cara, um detalhe em específico, essa versão de Mega em si, ela fora lançada em novembro de 91. Só que, um ponto em específico, é que essa versão também, no caso, essa versão de Mega, saiu exclusivamente também aqui no Brasil. Um ano depois, no caso, em novembro de 92, sendo distribuído pela Tectoy. Sem brincadeira! Cara, isso é uma parada que eu achei excepcional. É um dos poucos jogos em si, de Mega, que vieram mesmo aqui para o público brasileiro. A história aqui se passa da seguinte forma. Seu velho mentor, Mordamira, desapareceu, provavelmente sendo sequestrado. Você não tem muita certeza de onde ele pode estar. Mas, uma dungeon é sempre um bom lugar para se olhar, então você buscou a que estava mais próxima e se aventurou em suas profundezas. Só que, cuidado! Oito níveis de armadilhas e inimigos mortais o aguardam. Esse é um jogo isométrico, como vocês estão vendo aí, com elementos de puzzle e ação em combate. No caso, a parte de combate desse jogo é bem específica. Porque o que acontece? Ela é... como é que eu posso dizer? Um pouco difícil da gente ter uma certa ideia. No sentido de que... Para a gente controlar, a gente tem que apertar um determinado botão, que no caso aqui é o A, e a direção que a gente quer atacar. Ou seja, atacar para a esquerda ou para a direita. Ou também fazendo o seguinte, esquivando. O objetivo, no caso desse jogo, é encontrar esse Mordamira. O ponto é o seguinte. Como vocês estão vendo aí no combate, é mostrado da seguinte forma. O lado esquerdo é a vida do inimigo. A do lado direito é a sua vida. Como no caso isso daí é só o demo rodando. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos botar para rodar. Vamos lá. Começando o novo jogo. Primeira coisa. A gente vai aqui. Uma imagem do velho mago Mordamira. Salta da vela e começa a falar. Danric, você veio para me salvar. Estou no calabouço bem abaixo. Sei que posso contar com você. Isso explica o misterioso desaparecimento do seu velho professor. Mas há uma coisa estranha sobre a mensagem. Seu nome não é Danric. E aí a gente começa a controlar o nosso personagem. No caso aqui, o botão A e S atacam em combate. Para esquivar, a gente tem que apertar, ou no caso, segurar o botão D e apertar, ou melhor, no caso, o botão C. É que aqui, como eu jogo com o teclado, eu coloquei no A, S e D as teclas. Mas, seriam A, B e C. Beleza? Só para explicar. No caso, os botões A e B servem para atacar em modo de combate. E o botão C serve para acessar o inventário ou, em combate, fazer esquiva. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vê aqui, um lutador morto. Procurar por posses. Vamos ver o que o cara tem. Um anel. Você encontrou um anel. Um nome está encrustado nele. Danric. Levá-lo. Ou seja, esse guerreiro falecido aqui é o Danric. Ou seja, a mensagem era para ele. Você encontrou um pergaminho com magia de bola de fogo. Aceita? Vamos levar. Agora vamos matar um vagabundo. Olha como funciona. A gente tem que escolher a direção e apertar o botão. A princípio parece estranho. E, na verdade, é o único jogo que eu vejo que tem isso. Vambora. 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 Ah, caramba. Vamos. Vambora. Esquiva. Dale. Desapareça. Veja o que você veio. Você deve resgatar Mordamira. Ele está capturado muitos níveis abaixo. A entrada para os níveis inferiores é desconhecida. Aqui está uma chave que você vai precisar. Devo ir agora. Ok. Está trancada, mas você tem a chave. Abrir. Encontramos 20 ouro. Isca. Encontramos um saco com esporos mal cheirosos. Uma garrafa. Você encontra um mapa avisando sobre as armadilhas. Vamos levar. No caso aqui, a gente vai precisar de vida. Então, a gente vai vir aqui nessa palha. E é só esperar. A palha é um pequeno conforto bem-vindo na viagem do seu primeiro dia. Você vaga em um sono incerto. Preocupado com o bom Adameira. Onde ele está agora? Pode resgatá-lo? Seu sonho dos perigos que estão à frente. Você sonha dos perigos que estão à frente. Ok. É que o texto aqui vai um pouquinho rápido. Então, fica um pouco difícil de traduzir aqui em tempo real. Bom. Agora a gente teria que vir aqui. Que tem mais vagabundo. Que está do lado de cá. Pare. Eu lhe proíbo de se aproximar. Ok. Cai dentro. Caramba. Vai. Vamos. 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 Receba. Infeliz. Está morto. Procurar por posse. Sim. Você encontra uma carta. Encontra uma chave da porta. Pior que eu estou com pouquíssima vida. De um jeito de outro, eu estou com muito pouca vida. Aqui. Aí a gente teria que vir para cá. Pelo cantinho. Porque o que acontece? Essa parte das caveiras é osso. Não. Vaza. 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 Não. Putsgrila. Arraio. Essa parte aqui é Freud. O bom é. Mesmo que a gente morra. Os itens continuam com a gente. Tudo que foi pego com a gente. Fica. Incluindo aqui essa parte do mapa. Só que eu vacilei ali, mano. Era para ter ficado bem no cantinho. A gente não pode pisar nessas peças do caceta. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Bora. Bora. Uh. Foi. Beleza. Não. Zé. Tem que tomar um cuidado do caramba. Ai. Putz. Caraca. Como é que eu vou fazer aqui? Putz. Tem... Essa parte escura. A gente tem que tomar um cuidado do caramba. Porque... O que que acontece? Essa parte escura aí tem uma armadilha. Porque tem alguns bichos que são invisíveis. Que são espectros. Inclusive, é mencionado sobre eles aqui, ó. Nessa nota, ó. Tá vendo? Cuidado com os espectros. Eles são perigosos. As criaturas invisíveis que gostam das trevas. Hum... Tá. Então, uma coisa que eu vou tentar fazer ali... É... Bom... Eu sei que vai ser um pouquinho difícil. Porque essa parte aqui é um pouquinho de sorte. Hum... Cara... A gente tem que acender uma das tochas. Então, vamos lá. Não, Zé. Ok. É, agora a gente vai ativar aqui, ó. Ó. Só tomar cuidado com os bichos. Tem que passar batido. Foi. Peraí. Putz, eu esqueci um negócio Era lá em cima, pera aí Aqui, não, 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 não Ah, cara Sacanagem, velho Fui sacaneado nessa birosca Opa Beleza, é isso aqui que nós queríamos Agora tem que tomar um cuidado E vazar daqui, pronto Agora sim É aqui Vocês estão vendo essa luzinha aqui A gente tem que se posicionar aqui certinho Aqui Deixa eu ver Não, nada de ler runa Não, ainda não tá perto Putz, tem que ser encostado Deixa eu ver Ler as runas Não, ó Se a gente ler as runas que estão inscritas nesse amuleto A gente morre Isso Agora sim Tem que vir aqui Pelo lado certinho E foi Dá-lhe Putz, mano Tem que tomar um cuidado do caramba, mano Esse é um jogo que Como eu disse Como por ele ser Um jogo bem narrativo Cara As ações que a gente faz aqui Mano São Cada uma geralmente tem Escolhas Tensas Ah, mano Já morreu Pega Vaza, vaza Quase Ah, mentiu, velho Eu já tinha passado Olha Fui roubado, velho Eu fui roubado Roubado Pelo amor de Deus Ai, caramba Começou Mano Putz Pior que tinha coisa lá Ah, não posso pegar ainda Deixa eu ver Aqui tem coisa Buscar os ossos Espada élfica da agilidade Buscar mais? Não Não Vamos vazar Rápido Vazando daqui Hum Cara Ai Putz Pior que esse aqui Rapaz Essa partezinha aqui Ela é treta Bom Hum Não Eu não vou mexer por agora Nisso aqui Tem uns trolls E os caramba Que tá pra cá Não lembro Exatamente aonde Pedra Sim Pô, meu Olha Ah, cara Olha que sacanagem, velho E detalhe, mano Você Se lascou Você tem que Ou fazer tudo de novo Ou Literalmente Colocar o password Mano Calma Calma aí C D D Cadê? D Vamos aqui C D D F É Tem mais um F Aqui C D D F F Aí Agora Aqui É um Um Hum Hum São três zeros Né? É São três zeros Aí Aí Agora É seis F 70 Ok Chegamos Agora vamos aqui Você Pelo menos a gente volta da parte que a gente tava Beleza 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 Tá É agora uma vez que a gente pegou a espada élfica Aí Aí Agora A gente teria que sair por baixo Não por cima Não Nada de procurar Vamos por baixo Aqui Tem um carinha Não me incomode Estou cortando uma joia Sim Você precisa Não Você não pode tê-la Eu não daria ela pra ninguém Ainda menos pra você Vai embora Ih Olha o cara aí Olha o cara Bicho forgado Bom Aí a gente vai fazer o seguinte Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa Eu vou tentar ir aqui pra baixo Ah Já tem um Zé Olha isso Mano Caraca Velho O bicho é rápido Ó o fio Ó o fio Tá pensando que tu é quem Porra Vai te lascar Porra Tá pensando que tu é quem Rapá Vítimo Ripilante Ainda me fez perder Uma baita quantidade de vida Um corno mesmo Cacilda Bom Mas agora que a gente já Já veio por aqui Caraca Deixa eu ver Tem mais alguma coisa pra cá Hum Será que eu vim por aqui Então vamos vim desse outro lado Hum É que aqui vai ter bicho Com certeza Ó Vamos pegar aqui a pedra Ah cara Me erra Me erra Esses wisp do caramba É foda Os bichos atrapalham horrores Não sei se é mano Lugazim do cão Saudações amigo Venha Tem algo que você precisa Essas partes estão Preguejadas com slimes Você não pode andar em segurança Sem meu óleo de slime Para as botas Uma barganha Por só 80 peças de ouro Não Tá bem 60 peças de ouro Pelo meu óleo Passe ele em suas botas E os slimes Não vão te tocar 60 amigo Vai Vambora Ô mano Mas Mas esses bichos São uns corno Cara Vamos dar um olé Mano Olha o que esses bichos fazem Esses bichos ficam matando Ah cara Ó Olha a folga Desses bichos corno Olha a folga Desses bichos corno Cara Não dá Esse jogo Ele é bem difícil Nesse quesito Mano Eu não entendo Que que raios Dá Ah velho De novo Vocês aqui Mano Na moral Que que não vai Tocar a mãe Vambora 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 Bora 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 Quase Aê Se lasque Rapaz Ah mano Que que esses bichinhos Não vai pra ponte Que partiu Ou pra não dizer Pra outro lugar Com duas letrinhas Que eu não vou falar Porque o horário Não me permite Ai meu Deus do céu Pra vocês verem Olha o nível De dificuldade Dessa birosca E olha Eu ainda tenho que trazer A versão de DOS Desse jogo Cara Vai ser uma Sofrência Interminável Vocês vão ver Bom Eu vou indo nessa Falei pra vocês Brigadão pela força De sempre Desculpa Desculpa Qualquer coisa No caso Desses rage Que eu dou Às vezes É que sai no automático Gente Bom Falou aí Fui E aí Obrigado.